e olha aqui pessoal e aqui não dá para perceber ainda muito bem mas o que que acontece normalmente e toda vez que você vai fazer a pintura com uma tinta escura com muito pigmento tinta de cor forte a gente tem a tendência de tentar cobrir a parede toda de uma vez só e isso não acontece só que é normal né é extintivo exatamente é intuitivo a gente tentar cobrir a parede toda em uma mão só e isso não funciona quanto mais você vai passando às vezes puxando e tirando a tinta você vai estragando o ovo das partes então é sempre duas três camadas de tinta porque uma vai sobreponar a outra e você consegue fazer uma camada homogênea no final com a cor toda por igual então com a primeira camada isso aqui é o suficiente para a próxima ela já vai tapar quase que todas essas imperfeições se for necessário sim uma terceira mão mas o normal não só para essa tinta de ardozer que é para fazer um quadro né para você escrever com giz quanto um vermelho igual esse aqui na parede ele tem a cor muito forte também são duas três camadas para você poder ter a tinta homogênea é